Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, começa, Flash, a parte que tu sabe. Pô, eu não sei, pô. Oxe, 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 oxe. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Eu peço os olhos da minha mente. Minha mente dele lembra você. Esqueci, galera. Esqueci o resto. Só na direita aqui do canal Mas eu vou te ver. Dói, 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 dói. Que pudesse Então eu acabei de vir. Como é que é o resto de Kralis? Kralis sabe. Kralis sabe, Kralis sabe. Kralis sabe, Kralis sabe. Kralis sabe. Eu sei mais ou menos. 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 Ai, que criatura. Que é esse que a gente vive. Devo soco na cara, covardia. Olha a Cricrimi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.